Música Na noite do dia 14 de fevereiro, a Câmara Municipal realizou sessão solene para entrega do título de cidadania napolina ao professor Cláudio Soares de Lima. A iniciativa foi da vereadora professora Geli Sanches. O professor Cláudio é uma pessoa muito querida, ele escolheu a nossa cidade para poder morar, para constituir sua família. Chegou aqui é um músico muito dedicado, que tem um trabalho aí na esfera musical muito grande e é um trabalho não só no entretenimento, mas também no sentido de um trabalho social. Ele foi o que criou a banda e também o coral da PAI e um trabalho muito bonito, tanto agora com crianças nas escolas municipais de periferia. E além disso é um professor, ele é professor de português e inglês e uma pessoa muito querida com um trabalho cultural e educacional muito grande na nossa cidade. E o sonho dele era ser o cidadão napolino por direito, porque de fato ele já o é. O professor Cláudio Soares de Lima é natural de Santos, São Paulo e veio para Anápolis em 1984. Aqui concluiu estudos, começou a trabalhar e também constituiu família. Ele é casado e pai de quatro filhos. Desde a primeira vez que eu aqui conheci a cidade, Anápolis era uma cidade que me atenderia e principalmente me acolheria. E não me enganei, aqui fui acolhido, são 34 anos. Nesses 34 anos, aqui acabei de fazer meus estudos, eu estudei música em Minas, me formei em música lá e vim para cá. E aqui eu acabei de fazer meus estudos acadêmicos, aqui me formei duas vezes, graças a Deus. Me tornei professor também e com uma carreira paralela na carreira musical, como a questão da música em Anápolis e na região toda. E aqui eu acolhido professor Cláudio Soares de Lima.